Esse é o grupo de jovens, esse é um grupo religio, meio, é religioso, mas é pra tirar o TED se você não quer ficar vendo a Globo, não tem nada legal na TV, deem pra cá, se divirtam e comem um bobo, mentira, só nós é comerciantes que se ferram aí. Olha, do que você saiu? Volta. Eu sou excluído. Volta lá, vai. É que ele não aparece. Vai, volta logo. Eu sou o Bergo. Eu vou filmar só você. Eu sou o Bergo, tio. Também sou. Olha, ele foi pro lugar pior. Ô, bicho quadrado, velho. Chamão clássico da passão da juventude, de guerra clássico nessa hora. PJ aqui, PJ lá, PJ em qualquer lugar. Ok? Só isso aí. PJ aqui, PJ lá, PJ em qualquer lugar. É isso aí, PJ aqui, PJ lá, PJ em qualquer lugar. Outra vez, PJ aqui, PJ lá. PJ em qualquer lugar, PJ em qualquer lugar. 40 anos é isso aí. PJ aqui, PJ lá, PJ em qualquer lugar. PJ aqui, PJ aqui, PJ aqui, PJ lá, PJ em qualquer lugar. É isso aí, PJ aqui, PJ aqui, PJ lá, PJ em qualquer lugar. Ô, bicho quadrado, velho. Não tem, é? PJ aqui, PJ lá, PJ em qualquer lugar. Valeu, pessoal. Corta pra mim, corta. Ah, vocês estão no canção, vocês estão no canção. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.